E o Garupa? É uma gíria lá do gaúcho? Por que Garupa? Por que Garupa Tchê? Por que Garupa Tchê? É, mas o curioso é que é e não é, né? Porque Garupa é um nome fácil em todo o Brasil. Onde tu vai, tu sabe que tu sobe na Garupa, vem na Garupa. Foi até o ponto, a história foi um primo meu, que eu tava com o projeto todo pronto e eu pedi pra ele uma... Eu disse bem assim pra ele, só me falta um nome. Aí ele perguntou e disse, eu tenho um nome pra ti. E aí falou esse nome e eu na hora brinquei com ele, ah, você tá maluca, Garupa. E lá no Rio Grande do Sul tem a mala de Garupa que a gente usa em cima, que realmente é a mala de Garupa. Tu leva os tropeiros, levava muito antigamente queijo, charque, levava tudo ali, né? Mas só que Garupa lembra tudo, lembra a moto. Acabou que o pessoal do marketing gostou, acabou que nós também lá nos identificamos. E hoje tá aí, graças a Deus, é um sucesso. Quero ser motorista do Garupa, vale a pena eu alugar um carro no meu locador para ser motorista do Garupa? Vale, do Garupa vale. Aí a gente vai entrar numa polêmica muito bacana. Vale a pena eu alugar um carro no meu locador para ser motorista do Garupa? Vale, do Garupa vale. Mas na Uber, na 99, não vale a pena alugar o carro. Você vai ser mais escravizado ainda do que você já é hoje colocando o seu carro. Mas eu acho que a gente precisa falar isso, principalmente nós que trabalhamos aqui no nosso país, vivemos a situação da economia local. A gente sabe quanto é um litro de combustível aqui em Santa Catarina e quanto é um litro de combustível lá em Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul. A gente sabe que é diferente. Então o Garupa não aplica esse mesmo valor para todo o Brasil. O Garupa aplica o valor junto com os motoristas na cidade, no local, junto com o motorista e sócio-operador. Quem decide a tarifa do Garupa no nosso modelo de negócio é o sócio-operador junto com o motorista. Então a tua pergunta é excelente. Eu poderia fazer aqui o bonitinho, o politicamente correto. Uber e 99 não vale a pena. Prestem muita atenção. Façam os cálculos. Agora, com a tarifa local em que nós, da nossa empresa brasileira, aplicamos, aí sim você faz os cálculos. O sócio-operador te ajuda a fazer os cálculos ainda. Aí você vai entender. Aí vale a pena você gastar o seu tempo, a sua energia. Porque trânsito, trânsito, gente, trânsito marco. Ser pai de família, esses motoristas que estão hoje, esses milhares de motoristas que estão hoje pelo Brasil, pedindo, implorando que essas duas empresas melhorem esses valores, não é brincadeira, não. Isso é sério. E eu respeito muito eles. A nossa empresa respeita muito esse cidadão. Por quê? Porque um cidadão como eu, você e nós estamos aqui para movimentar a nossa economia, o nosso país. Agora, esses dois business não são grandes. Eu sou a Marcela, sou advogada, sou mãe e administradora do Guia da Família. E a convite do Jefferson, proprietário do site Cidade no Ar, estou aqui fazendo a minha primeira entrevista. E agora vamos dividir esse quadro com o meu amigo Jefferson. Estamos aqui, então, para conversar um pouco mais, mais algumas questões, né? Sobre o Garupa, sobre a tua pessoa também. De onde surgiu a motivação e o propósito de criar o Garupa? Nós vivíamos em cima de táxis e de ônibus. Não tinha mais nada que fugisse desse modal. Então, nós começamos a monitorar essa situação desde ali. O que não nos faltou, o que não nos falta é a coragem. Vou te dar um exemplo muito na prática. Nós desenvolvemos o aplicativo, fizemos investimento, tudo. Em 2016, a lei que permitiu que o aplicativo fosse realmente comercializado, conhecer legalmente no Brasil, foi em 2018. Então, eu fiquei praticamente quase dois anos. Se não desse nada certo, eu teria que pegar o aplicativo e ir para outro país. ou então, quebrar, né? Então, veja, coragem na frente de tudo. Na frente de dinheiro, de recurso, até da própria lei. E também essa visão de mercado, entender que o mercado tem essa possibilidade. Qual a mensagem que passa para as pessoas que estão te vendo agora? Disciplina, foco, determinação, muito trabalho e coragem. Coragem na frente de todos os outros problemas que vamos ter, teremos. Eu tive problema financeiro, tive problema negativo, como todo mundo tem, mas a gente seguiu. Valeu? Agradeço a sua participação e vou convidar agora um parceiro, sócio teu, o Jonathan. É mesmo? Sócio de Itapema, para a gente conversar um pouquinho também rapidamente. Sócio operador. Sócio operador. Nosso parceirão, trabalha muito na cidade de Itapema. Itapema, Bombinhas, Porto Bela, nós temos um grande empreendedor. Fique com a gente, use o aplicativo da cidade. Para cima. Como é que é o dia a dia do operador? Como é que é o dia a dia da sua cidade? Hoje o sócio operador já diz ali no texto, sócio operador do grupo. O que é o nosso contato hoje, o nosso dia a dia? É o contato com o motorista, é a verificação com a população em si. Transmitir essa credibilidade hoje que o Garupa tem, essa segurança que o Garupa tem perante tanto aos passageiros como aos próprios motoristas, como às empresas locais. O nosso envolvimento com a própria cidade em questões de leis administrativas e tudo mais. Perante essa questão da mobilidade, também com essa parte food que a gente está entrando agora bem forte nesse momento. e também proporcionando oportunidades de negócios. Agradecemos a você que está assistindo. Agradecemos também a participação da Marcela, do Guia de Família, nossa nova parceira. Ao Marcondes, ao Jonathan, ao Jones também, para o nome de filmes, que está aqui por trás das câmeras produzindo acessicidadenoar.com Conectando pessoas e criando oportunidades. E aí Obrigado.